Quando você falou o intruso, como você define o intruso? Você fica aberto para o intruso, como você definiria isso? O intruso, ele pode ser, na igreja a gente fala, o inimigo é perverso. Eu falo que, e gente, eu tenho o maior respeito pela igreja evangélica, eu sou universalista, hoje eu me classifico universalista. Vai puxar o bagulho para trás para encostar. Fica à vontade. Fica à vontade, para cima e para baixo. Boa noite. Eu me considero universalista, espiritualista, porque eu não tenho muito dessas caixinhas, para mim não fazem muito sentido. Mas o inimigo é toda a energia, toda a frequência que é externa ao seu campo, que não pertence ao seu campo. O intruso, o seu campo áurico, o campo eletromagnético, todo mundo fala de aura. Você vê imagens desse campo, que é uns 10 centímetros além do seu corpo físico, da silhueta do seu corpo físico. Então tudo que é fora. E o intruso, ele não necessariamente é um obsessor desencarnado. Um espírito e tal. Um espírito. O intruso pode ser a frequência de uma pessoa que é aqui. Uma mãe que é extremamente controladora e acha que sabe melhor o que é bom para o filho do que o próprio filho ou do que outras pessoas, ela pode ser inclusive um obsessor. Se fala, né gente, muito. Temos vários tipos de obsessão. Obsessão de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para... Enfim, esse fluxo, é o que eu falei na live, essa salada energética, espiritual na qual a gente vive, a gente está trocando o tempo todo. Alma, você falou do obsessor, eu lembrei aqui do Scooby. Tipo assim, falando para ele do Scooby. Quem é Scooby? O Scooby lá. Foi no PodPi e tudo. Scooby, como é que é? É Scooby não, não é Scooby. É Spook House, mano. Spook House. Scooby, ele está assistindo o Big Brother demais, mano. Está viciado do Big Brother. Está pensando no Pedro Scooby lá, do Big Brother. Pedro Scooby, é, do Big Brother? Está maluco. Está viciado, mano. É Scooby do, pai. Ele deve estar louco para sair aqui e assistir lá o pay-per-view dele ali em cima. Pô, live mó da hora, cara, para isso. O Spook House, você acha que é possível? Lembrei aqui, você acha que é possível ele trazer os obsessores agora e fez lá? É real mesmo? Mas contextualiza um pouquinho para a galera que não sabe quem é o Spook House. Tipo, o que ele faz especificamente lá? Tipo, ele, eu não sei explicar muito bem. Você sabe explicar melhor, provavelmente, que você acompanha ele também um pouco, né? Mano, eu não acompanho tanto, mas eu já vi alguns vídeos dele. Eu tenho uma coisa dele também. Tipo assim, no canal do YouTube dele, ele faz vídeo, analisando os vídeos. Por exemplo, ele fez um vídeo que o Lucas Vira foi no túmulo do Chaves. Você que é muito fã do Chaves? Ela chegou a ver esse vídeo? Não, não vi. Ele foi no túmulo do Chaves, o Lucas Vira e tal. Aí chegou lá, o Lucas Vira chorou, que ele é fã do Chaves, igual o Life. Chorou pra caramba, falou que sentia energias lá e tal. Claro, é um cemitério. Sim. O Spook House analisou o vídeo. A galera falou, analisa o vídeo do Lucas Vira que foi no túmulo do Chaves. O Spook House, pelo vídeo, ele viu... Se eu não me engano, se eu estiver falando errado, vocês vão lá ver o vídeo. Parece que a alma do seu Madruga estava lá, que ele não foi. Que ele ficou aqui, algo assim. Não sei se é o Madruga ou algum personagem. Ele faz limpeza nas casas das pessoas, pra tirar espíritos, as coisas pra limpar. Ele viu no vídeo que o seu Madruga estava lá ainda e não foi. Está aqui ainda. Caraca, que doido. Aí ele fez alguma coisa pra mandar o seu Madruga embora, algo assim. É, entendi. Vai pra luz, seu Madruga. Vai pra luz. Acho que isso é real. Cara, quem sou eu pra duvidar do que o cara vê e de qual tipo de faculdade mediúnica... Mas pelo vídeo, mano. Tem como ver por vídeo, mano. Mano, o que eu falei... A gente estava conversando um pouco antes da gente começar. Não sou ninguém pra duvidar do que o cara viu. Sim, sim, sim. Nem das faculdades mediúnicas dele. Você tem zilhões de tipos de mediunidade. Só se tem uma coisa que eu pessoalmente tenho aprendido, é que clarividência não necessariamente é saber o que eu estou vendo. Tem muito médium chamando o urubu de meu louro, achando que está falando com o espírito de luz e está falando com o obsessor. Então, como que eu sei disso? Estudando. Eu pego as obras, bebo muito da filosofia do espiritismo sim, do cardicismo sim, porque é onde tem maior informação sobre a contraparte astral, sobre o plano espiritual. É onde você vai encontrar mais. Tem muitos livros do Ramatiz também. Robson Pinheiro é um médium maravilhoso. O Divaldo Franco, Chico Xavier, que com André Luiz trouxe informações preciosíssimas sobre como é a realidade astral. Todo mundo deve ter visto. No Brasil ficou bem conhecido O Nosso Lar, que foi um filme que foi feito baseado no livro do Chico Xavier, que foi editado pelo espírito do André Luiz, em que ele explica, conta como é uma das colônias, a colônia Nosso Lar. Então, eu hoje tomo muito cuidado, e falo com muito respeito sobre a espiritualidade, porque eu não sei tudo longe de mim. Estou aprendendo e engatinhando. Mas a gente precisa ser mais atento. Hoje eu entendo por que eu fui policial. Porque quando eu lido com o campo energético dos outros, ou quando eu busco mais esse trabalho espiritual, eu estou buscando o ladrão. Eu estou buscando aquilo que está roubando a sua energia. Eu estou buscando aquilo que não é para estar lá. Então, eu continuo fazendo a mesma merda. Só que hoje, em um outro plano, em uma outra frequência. E, às vezes, para você fazer isso, você precisa de um certo posicionamento energético. A gente precisa ter um pouco mais disso. E se eu fosse... De repente, você vai lá fazer um trabalho espiritual, e você fica conversando com o obsessor, falando só de amorzinho. Ai, vai para a luz, Jesus te ama. E não sei o quê. O cara dá risada na sua cara, mano. E faz um rebosteio na sua casa. Estou falando de trabalhos espirituais. Não. Tem hora que você tem que ser mais enfático. Tem hora que você tem que falar bem esse Ana Carolina aqui. Bem esse Sargento Pincel aqui. Que ele precisa ter um posicionamento maior. Então, às vezes, eu só acho complicado isso virar um show. Pessoal, opinião da Vanessa. Sim, sim. Isso virar... Eu começar aqui a abrir uma mesa para você, e fenômenos, e etc. Precisou ser assim na época de Kardec? Porque foi o começo. Eu precisava de fenômenos físicos para que as pessoas acreditassem. Para tocar mais pessoas. Hoje, centos anos depois, mentira. Não precisa mais. Hoje, a filosofia já é muito difundida. Muitos médiuns, outros vieram. Enfim, a mesma mensagem já foi passada em lugares diferentes do globo, do mundo. Então, já não precisa se provar mais. Então, é o rolê do cara, meu. Ele faz isso aí. Ele tem, provavelmente, mediunidade e sensibilidade. E ele faz o que ele quer disso. E monetiza isso muito bem, né? É, e está muito bem, obrigado. Melhor que nós. Ninguém sabe quem é a Vanessa, querida. Mas todo mundo sabe quem é o cara do Spook House, entendeu? Um abraço, Spook, se vai colar aí, estamos juntos. Vamos conversar. É, porque eu quero saber. Às vezes, se a gente não conhece a história da pessoa tão profundamente, o propósito do que ela está fazendo, entendeu? E aí, eu quero saber, né? E aí